A Zordep, vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 987775762, Jesus Miguel, contabilidade geral, WhatsApp 988948774, Autocenter Aquiraz, WhatsApp 87135555 e 87987452, Nutrifértil, WhatsApp 985695567, Pulus, tintas e ferragens, uma diversidade de ferramentas e itens para construção, a loja de construção mais completa de Aquiraz. Este espaço está reservado para o seu anúncio, nosso zap é o 987826307. Regis Oliveira! Olá gente, como é que está repercutindo a notícia da soltura do DJ Ives, que estava preso aqui na cidade de Aquiraz, no município de Aquiraz, há mais de três meses? Como é que está se sentindo a sua ex-mulher Pamela Holanda, que foi alvo daquelas agressões, que foi alvo de todos aqueles maus-tratos, segundo relatados por ela mesma? Como é que as pessoas receberam a soltura, a libertação do DJ Ives? Tudo isso a gente vai falar agora para você aqui, nesse vídeo. Bem, para começar, a Pamela disse que não se sente segura, Pamela Holanda, não se sente segura com o DJ Ives em liberdade. A influência de Pamela Holanda, ex-mulher de Iverson de Souza Araújo, que foi solto sexta-feira agora, dia 22. Ele que estava preso num presídio na cidade de Aquiraz. Ele passou mais de três meses detido no centro de triagem e observação criminológica em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. E agora foi colocado em liberdade. Como é que ela está se sentindo? Ela disse que não se sente segura com o DJ Ives em liberdade. E que já tomou todas as medidas de segurança, mas não se sente segura ainda. Ela declarou em uma rede social isso aí. Ela disse, obviamente não me sinto segura, nem plenamente satisfeita com os fatos atuais, mas preciso honrar meus compromissos profissionais e continuar com minhas obrigações pessoais, tomando todas as medidas possíveis, por segurança, não só física, mas emocional, disse Pamela Holanda. A defesa de Pamela também divulgou neste sábado, afirmando que todas as medidas protetivas de urgência continuam em vigor e que o músico permanece proibido de ter qualquer convivência ou contato com Pamela ou mesmo se aproximar dela e de seus familiares. Pamela também agradeceu pelas mensagens de apoio e preocupação que tem recebido e disse que está bem na medida do possível. DJ Ives foi solto ontem por volta de 10h20 da noite, 22h20, ontem, sexta-feira, 22 de outubro. Estava preso desde o último dia 14 de julho, após serem divulgados vídeos onde ele aparecia agredindo a ex-mulher Pamela Holanda em um apartamento onde ambos residiam em Fortaleza. A defesa dele argumentou que não há elementos que permitam concluir que ele descumpriria eventuais medidas protetivas diversas na prisão, suficientes para resguardar a integridade psicofísica da vítima. Por isso, pediu a soltura dele. O pedido de revogação da prisão preventiva foi negado no Tribunal de Justiça do Ceará e também pelo STJ, mas agora a liberdade foi concedida. Ele é réu pelas agressões contra a ex-mulher. Fato acontecido dia 16 de agosto deste ano, após o Ministério Público do Ceará apresentar a denúncia contra o cantor. Foi indiciado pela Polícia Civil do Estado no fim do mês de julho. A denúncia foi apresentada à Justiça e a seita na vara de Eusébio e apontou que ele cometeu violência física, psicológica, patrimonial e moral contra a sua ex-mulher Pamela Holanda. E muitas pessoas comentaram, alguns apoiando o DJ Ives, vibrando pela soltura dele, outras pessoas criticando, dizendo que ele deveria continuar preso, mas o fato é que ele está solto, a Justiça assim decidiu e temos que respeitar as leis. As leis existem para ser respeitadas. Cada um tem sua opinião, evidentemente. Deixe seu comentário aqui, o que você acha sobre esse caso. E o nosso papel é levar a informação, levar a notícia como ela realmente acontece. O fato é que ele está solto, mas está cumprindo aí todas as medidas que a lei exige. Não pode viajar, não pode se ausentar, não pode se aproximar de Pamela, etc, etc e tal. Vamos esperar que ele tenha aprendido a lição, o comentário que eu tenho é esse, que ele tenha aprendido a lição, que não volte a praticar atos dessa natureza, nem de outra natureza que venham a dificultar a sua vida, a vida de ninguém. Porque vivemos em um planeta onde todos precisam de todos. O que a gente faz afeta o outro, o que o outro faz afeta a gente. Ninguém é uma ilha, ninguém vive isolado. Tudo que fazemos afeta alguém, já percebeu isso? Ninguém vive para si, não. Não. Vivemos em uma sociedade e como tal devemos respeitar os direitos e cumprir com nossas obrigações. Informação aqui no Viver em Aquirates. Viver em Aquirates.